Alô galera, nós encontremos aqui gente, tava virando esse coxo Ali ó, aí correu uma cobra daqui gente, uma não, duas, foi quantas? Duas Foi duas, foi? Vê se tu vê ela aí, vê se tu encontrou, ela tá debaixo desses tijolos não Olha direitinho, se ela voar na tua mão aí, te pega aí Que cobra era, daquelas pretinhas, né? Mata besta Mata besta E ela deve ter entrado nesse buraco aqui, ela tava debaixo do coxo, né? Tava aqui, olha o ninho dela Isso é um perigo, olha Aqui a Ei Não é melhor lá do coxo lá não, olha Essa aqui é a vértiga dela, né? Olha ali, olha ali Ela deve estar aí pra entrar nesse cano não Ela deve ter entrado nesse cano, viz E elas são pequenininhas Vira esse tijolo aqui, vira esse tijolo pra nós ver se elas estão aí debaixo Elas vão estar aí, vão estar aí, vai vira, vira Vai, tira o mato, tira o mato, tira o mato, tira esse mato que tu vira essa aí Tira o mato, tira o mato, olha Olha a cabeça de um aí, não? É não, é não, vira outro tijolo, vira outro tijolo Rapaz, essa cobrinha Olha, vira aí, vira aí, vai olhando, vai olhando Elas devem estar aí, vizinho E aí, agora o cabo tem que ter cuidado Se isso tiver choca aí, ela botar no cabo aqui, olha o cancão pivo Rapaz, acaba mexendo com quem tá quieto Mas rapaz, ela estava aqui mesmo, era? Estava bem aqui Elas estão dentro desse mufungo aqui, olha, desse mufungo velho Vira esse tijolo aqui pra nós olharmos nesse tijolo Elas estão nesse tijolo aí, vizinho O cabo vai botar um animal aqui e terminar elas mordendo, né? Terminado Aí quando o cabo pensa que não perde os bichos, os bichos morrem, né? Eita, rapaz, cobra nova, né? Bem novinho Se tem nova, tem velha, né? Tem A velha já deve estar por aí, vizinho Ela vai estar ali dentro, ali, vizinho, olha aí Ela vai estar dentro desse mufungo aí, vizinho Esse mufungo velho de folha Vai mesmo Os cobra gostam dessas coisas aí, rapaz Rapaz, tu vai mexer com quem tá quieto aí, ó Não, tu não mexe Ixi, deve estar pipada dentro, vizinho Ela deve estar aí, vizinho Olha a bagaceira Ela deve estar aí nessa parte de dentro, né? Olha direitinho, olha direitinho Ela deve estar aí mesmo, vizinho Te liga, te liga Se aí der um bote na mão do cara, aí o cabo tá ferrado, viu? Cobra é cobra Olha ela Bicho medroso, tá ferrado Era cobra nova, vamos pedascar no que eu jogar Agora tu é medroso, vizinho Mataresa Mataresa Obrigado.